Aí no final da pescaria o Belmiro faz isso aqui, ó Ó, 23,5 kg Falei pra você que dava 22 É o cara ou não é? É você, eu não tirava não No final do dia É Belmiro Chama no peito, chama no peito Chama no peito Se vira nos 30 Essa aí merece melhor camisa Ó Ê Belzão, hein Tá filmando o Belzão, fala alguma coisa aí E aí Silvão, aí Julião, valeu a pescaria Opa, é nóis É nóis meu amigo Solta o bicho aí Rapaz, pra tirar foto aqui é difícil, hein É só bater na bolinha branca Bolinha branca aqui Então foi eu acho É, ójuzão aí, ó Final de pescaria É, vamos soltar o peixe lá agora Eu tinha pego o maior de 17,200 Aí o cara vem agora e bate o meu peso, né Fazer o que, né Aí, ó Aí sim, hein Tomar um banho agora pra prender Ah, cansou, hein Falou, Silvão, obrigado, hein Falou, Bel, valeu Aí, pessoal Pesqueiro italiano aí, ó Final de tarde Passamos aí praticamente os últimos aí É sair fora do pesqueiro Valeu, pessoal Fiquei mais Será que teve um campeão hoje Que não fui eu, né É Ó quem tá aí de novo, rapaz Bel, bel, rapaz Quase seis horas da tarde Arrancando peixe Se Belmiro não tem juízo mesmo, não Nós tentando num bilhetinho Você pegou aí o que? A antena E não é coisa pouca não, viu Tá brigando Olha lá Pirarara É grande, hein Olha lá, Silvão É grande, hein É, meu milho Mas cansa, né, não O dia todo, diga assim Cansa, rapaz Eu tô só o pó da rabiola Tava ali sentado naquela cadeira Já quase sonhando com o tamba Eu tava sonhando Sentado no sofá É Você tá achando Que ele vai sair agora, bebão Eu vi Belmiro Eu lhe avisei, Belmiro Rapaz Aê, Juzão 14 quilos O que eu falei, rapaz Já conheço, Juzão É o cara mesmo de hoje, hein Céu, louco, mano Pegou todos do tanque aí hoje 14 mesmo? 12 Seu igual embaçado É Quando eu vejo um peixe assim Eu já As caminhas assim quase todos Aí sim, Juzão Valeu Júnior de novo, rapaz Vira pra cá Balança Vira pra cá Agora eu tenho que zerar de novo Peraí Não, deu 15 não Tem que zerar a balança de novo Peraí, Júlio Peraí Não, esse anzol é esse mesmo Esse anzol é Anzol roubaleiro O que é que a gente fala Aê Aê, pessoal Retornando aqui Porque Aqui as coisas tem que ser tudo certinho Peraí Ó 10 quilos 15 e meio, cara 15 e 6 15 e 700 Tá bom 15 e 700, Juzão Tá bom Não bateu o meu 17, não Não bateu o meu 17, não Levanta duas pontas A soltura do peixe Ele tomou um banho agora Ele não tomou banho hoje É, rapaz Por que comeu Saindo A soltura do peixe A soltura do peixe A selena A soltura do peixe E aí